Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Gerarzenos Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro saindo de um cemitério foi ao seu encontro Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas E ninguém era capaz de dominá-lo Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras Vendo Jesus de longe o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto Que tens a ver comigo Jesus, filho de Deus Altíssimo Eu te conjuro por Deus que não me atormentes Com efeito Jesus lhe dizia, espírito impuro sai desse homem Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região Havia aí perto grande manada de porcos pastando na montanha O espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos Atirou-se monte abaixo para dentro do mar onde se afogou Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos E as pessoas foram ver o que havia acontecido Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião E ficaram com medo Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que tinha acontecido Com o endemoniado e com os porcos Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles Enquanto Jesus entrava de novo na barca O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu Entretanto lhe disse Vai para casa, para junto dos teus E anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole Tudo o que Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Caríssimo irmão, caríssimo irmã Jesus tem poder sobre a natureza Os ventos, a chuva, o mar Jesus tem poder sobre as enfermidades Jesus tem poder sobre o demônio Jesus tem poder sobre a morte Hoje se manifesta a sua força expulsando aqueles demônios Que estavam sobre aquele homem E depois foram para aqueles porcos que se precipitaram Chama muita atenção O fato de que aquelas pessoas preferiram ficar sem Jesus Porque no fundo tinham medo que ele continuasse a dar prejuízo É impressionante como isso acontece até hoje É mais cômodo ficar com a maldade, ficar com o pecado Ficar com a impureza, ficar com a mentira Com a corrupção, com a injustiça Negando a verdade de Deus, a força de sua palavra e do seu amor Que Deus nos dê a graça desta radicalidade Começando esta nova semana No seguimento de Jesus Para que ao segui-lo Nós também sejamos fiéis à verdade À dignidade que ele mesmo nos concedeu E que ele expulse de nós Toda a maldade, toda a violência, toda a injustiça É palavra de vida eterna Música